Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. 600 milhões de reais, Leila, presidente do Palmeiras, assina contrato com o Jóia que interessa a Europa. Jogador já chamou atenção de pelo menos três clubes da Europa. Palmeiras renova com Marcos Vinícius. Não é de hoje que o Palmeiras consegue faturar milhões com vendas de jogadores para a Europa. Como já foi dito Hendrick, Luiz Guilherme, Estevam foram alguns dos jovens que foram vendidos nesta temporada. Sabendo que seus jogadores sempre chamarão atenção de outros clubes, até mesmo Richard Rios, Leila, presidente do Palmeiras, juntamente da diretoria já tomou uma decisão com um jogador importante. O lateral esquerdo Marcos Vinícius, de 17 anos, que defende o time pelo sub-17, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube até 30 de junho de 2026. A informação foi publicada pelo portal UOL. Jogador é observado por clubes da Europa e tem multa milionária. No novo vínculo com o Palmeiras, o jovem jogador tem uma multa recisória milionária de 100 milhões de euros, valor de aproximadamente 600 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que o Tottenham, da Inglaterra, monitorou o jogador, além de Wolverhampton e Newcastle, como publicou o jornal inglês The Sun. Olheiros do continente estiveram presentes para assisti-lo em um torneio do Equador no último mês, o Equador e o FICAP. Já atuando no torneio, o jogador começou a despertar interesses dos clubes europeus. Os clubes acompanham os próximos passos na carreira do jovem palmeirense. Além disso, o Jornal Espanholas também publicou uma matéria sobre o atleta informando que clubes da Inglaterra, de Portugal e da Itália já fizeram sondagens sobre a situação de Marcos Vinícius. Vanderlan não teme pressão do Fluminense no Maracanã e manda recado. Temos grandes jogadores em nosso elenco. Lateral esquerdo será o titular no lugar de Piquerez. Palmeiras encara o Fluminense no Maracanã. Após ter vencido o Cruzeiro por 2 a 0 no último sábado, 20 no Allianz Parque, o Palmeiras irá nesta quarta-feira 24, às 21 horas e 30. Horário de Brasília, encarar o Fluminense no estádio Maracanã em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória sobre o time carioca, o Verdão fará o melhor primeiro turno de sua história nos pontos corridos, igualando os 39 pontos conquistados em 2022, porém com uma vitória a mais. Ou seja, será a melhor campanha do time em toda a história do torneio nacional. Todavia, a equipe de Abel Ferreira não terá vida fácil contra o Fluminense por vários motivos. O primeiro é que o time palestrino não vence um carioca dentro do estádio do Maracanã desde 2017. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando o Verdão bateu o próprio Fluminense por 1 a 0 em um anotado por Egídio. Para piorar, o Fluminense, que neste momento é o vice-lanterna do Brasileirão com 11 pontos, venceu o Cuiabá e agora quer a segunda vitória consecutiva para zoar o quanto antes da zona do rebaixamento. Vanderlan não teme o Fluminense no Maracanã. Além disso, para apoiar a equipe, mais de 40 mil torcedores do Fluminense compraram o ingresso de forma antecipada para o duelo. Por conta disso, Abel Ferreira blindou o Verdão no último treino antes da equipe viajar para o Rio de Janeiro. Quem falou sobre a partida que será realizada no Rio de Janeiro foi o lateral esquerdo Vanderlan. Vanderlan confia no elenco do Palmeiras. Jogo difícil. No Maracanã é sempre complicado. Gosto da atmosfera, é um estádio histórico. Tivemos uma boa preparação e vamos em busca de uma vitória, que é o nosso objetivo, afirmou Vanderlan que elogiou o elenco ao Viverde. Temos grandes jogadores em nosso elenco e isso ajuda muito dentro e fora de campo. Completou o atleta que agora será o reserva imediato de Piquerez, que nos últimos dias passou por uma cirurgia no joelho. Palmeiras muda de ideia e volta de Estevão tem reviravolta, informação que tem o diz Paulo Massini. Lesão sofrida contra o Botafogo preocupou a torcida, mas camisa 41 do Verdão vai voltar muito antes do esperado. Estevão, vai voltar antes no SEP? A imagem de Estevão deixando o estádio Newton Santos mancando e sendo ajudado por colegas do Palmeiras, no último dia 17, preocupava a torcida nas redes sociais. Afinal, o camisa 41 é um dos grandes personagens do futebol brasileiro em 2024. No dia seguinte, o Verdão confirmou torções no tornozelo e no joelho esquerdos e iniciava sua reabilitação. Como sempre, o Palmeiras não divulgava o prazo de recuperação. Porém o Bolávic Brasil trouxe a informação que Estevão provavelmente voltaria contra o Botafogo pela Libertadores, em 14 de agosto. O setorista Paulo Massini, todavia, surpreendeu a todos com uma informação bombástica dos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um arbusto me contou que o Estevão vai voltar no sábado 27, contra o Vitória. Essa é a informação que eu tenho, brincou o jornalista em vídeo no seu canal do YouTube. Recuperação relâmpago no Palmeiras. Com isso, a recuperação do atacante de 17 anos surpreendeu positivamente, já que ele, caso for a campo sob o comando de Abel Ferreira, completaria apenas 10 dias ausente da equipe. Uma baita notícia para o clube às vésperas de um mês de agosto repleto de emoção. O retorno de Estevão antes da hora é fundamental, já que no dia 31, o Verdão faz o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã. O jogo será transmitido pela Amazon Prime Video de forma exclusiva. Estevão se machucou no fim do segundo tempo da derrota diante do Botafogo por 1 a 0, ao dar um carrinho em dividida com o marcador. Na hora, a cria do Verdão gritou de dor rolando no gramado e acabou substituído por Abel. Até o momento, a lesão foi a mais séria que o atacante lidou em sua ainda breve trajetória como titular. A tendência é que o camisa 41 seja uma alternativa para Abel na frente para a longa sequência junto de Lázaro, também recuperado de contusão muscular, Dudu, Rony, Maurício e Felipe Anderson. Reações da web. Torcida do Palmeiras comenta a recusa da diretoria à proposta do Zenit por Rafael Veiga. Meia teria recebido proposta de 20 milhões de euros do Zenit. Torcedores do Palmeiras divergem sobre Rafael Veiga. Segundo informação da jornalista Raíza Simplício, o Palmeiras recebeu uma proposta de 20 milhões de euros do Zenit para vender o meia a Rafael Veiga. Após a negativa do clube paulista, os torcedores comentaram sobre a permanência do meia. Entre os comentários, alguns torcedores acharam positiva a atitude da direção do clube alviverde. Por outro lado, muitos torcedores acreditam que o momento de vencer por um valor elevado é agora já que Rafael tem quase 29 anos. Outros comentários foram positivos sobre a permanência do meio campista. Mas na sequência recordam que o jogador nunca mais será negociado acima de 20 milhões de euros. Vale lembrar que Rafael está vivendo um bom momento com a camisa alviverde, após um período que foi criticado pela torcida palmeirense. Além disso, o meia tem sido um dos principais jogadores nas decisões. Reações da torcida. O torcedor Ângelo comentou. 20 milhões de euros nós enviamos um DVD com todos os gols do Veiga em finais e uma camisa autografada. O perfil que a linha reprovou a permanência do meia. Não deviam nunca mais ter alma assim. Clovinho comentou sobre a negociação. Boa proposta, porém ele é um pilar do time. João Cardoso ressaltou a situação de Veiga no Verdão. Tá certo de segurar. Mas nunca mais ele sai por esse valor. Rafael Veiga confirma boa fase e tem a melhor desempenho entre os jogadores do Palmeiras em 2024. Meio campista é o homem de confiança de Abel Ferreira. Palmeiras quer a liderança do Brasileirão. Após ter vencido o Cruzeiro por 2 a 0 no último sábado, 20 no Allianz Parque, o Palmeiras irá nesta quarta-feira, 24, às 21h30. Horário de Brasília. Encarar o Fluminense no estádio Maracanã em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para o duelo de logo mais, Abel terá pelo menos três desfalques certos no Palmeiras. Murilo, Mike no sistema defensivo e Estevão no ataque. Por conta disso, o treinador quebra a cabeça para achar os substitutos. Na zaga, Naves e Vitor Reis disputam a preferência do português. Na lateral direita, a Juventude de Giai, que busca minutagem no Verdão, terá concorrência de Marcos Rocha e, por fim, no ataque, Lázaro. Que retornou de lesão e foi relacionado para o duelo no Maracanã briga por uma vaga com Dudu, que foi um dos melhores jogadores na vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro. Quem está confirmado no duelo e vive grande fase é Rafael Veiga. O meio campista é o homem de confiança de Abel Ferreira nesse Palmeiras. Mesmo quando o camisa 23 estava em má fase e muitas vezes cansado, o treinador nunca o tirou do time titular. Rafael Veiga é o melhor jogador do Palmeiras em 2024. Abel pediu meias a Leila Pereira nesse início de ano e recebeu Rômulo em fevereiro e Maurício no final do mês de junho. Mesmo assim, o camisa 23 segue insubstituível e os números mostram isso. Quando Rafael Veiga vem bem, o time do Palmeiras dificilmente perde uma partida. Todavia, quando o armador não vive grande fase, a equipe de Abel Ferreira acaba tendo muita dificuldade para criar. Em mais um ano consecutivo, Rafael Veiga é o jogador do Palmeiras que ganhou a nota mais alta no Sofascore. Os números do meia são tão bons que ele só perde para Matheus Pereira, do Cruzeiro e do seu ex-companheiro Gustavo Scarpa, no Atlético Mineiro. Veiga tem a maior nota de todos os jogadores do Palmeiras no Sofascore. De acordo com o levantamento do Sofascore, o número de acerto de passes e passes decisivos chamam a atenção. Todavia, o número de gols comparado aos anos anteriores caiu bastante. Confira os números do atleta palmeirense. 14 jogos 2 gols 3 assistências 41 passes decisivos 4 grandes chances criadas 86% acerto no passe 61% acerto no drible Nota Sofascore 7.41